Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Água, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou trazer pra você 5 formas de você ganhar dinheiro dormindo. Isso mesmo, compra o meu curso. Eu vou te ensinar o que muita gente aí deve vender curso mesmo, mas tem gente que diz que é o Warren Buffett que falou essa frase e ele diz que você nunca vai ficar rico enquanto você não achar uma forma de ganhar dinheiro dormindo. Ganhar dinheiro dormindo, que ele fala, é você ter renda passiva, é você ter rendimentos que vão vir sem você precisar trabalhar, sem você precisar fazer muito esforço, sem você estar se dedicando àquilo dali várias horas, muito tempo do seu dia. Eu vou trazer 5 formas aqui e você escolhe se quer fazer uma, se quer fazer duas, eu particularmente faço todas as que estão aqui, beleza? Então a primeira forma é vendas online, principalmente Mercado Livre. Tem Mercado Livre, tem Shopee, tem Enjoei, tem vários Marketplaces aí que você pode. Tem até o próprio Facebook, mas aí você tem que anunciar no Marketplace e você vai ter mais trabalho. Mas numa plataforma como Mercado Livre, você vai tirar a foto do produto uma vez, você vai fazer o título, vai fazer a descrição, e quando o produto for vendido, você só vai imprimir a etiqueta e pôr no correio. Então pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado, o Mercado Livre está lá, as pessoas estão entrando no seu anúncio, as pessoas estão comprando o seu produto, beleza? Segunda forma que eu também faço é essa forma que vocês me veem aqui, YouTube. YouTube eu acho uma ótima fonte de renda passiva também, e é uma fonte de renda que tem uma cauda longa. Se você fizer vídeos atemporais, eu tenho vídeo lá de 2018 meu, que ainda é assistido, a gente está em 2024, vídeo de 6 anos atrás, e eu continuo recebendo grana desses vídeos, e para mim gravar vídeo para o YouTube é que nem você fazer um bilhete para loteria que você não paga nada. Pode ser que um vídeo de seu story vire um sucesso, você ganha 5, você ganha 10, você ganha 100, você ganha 1000 dólares aí por um vídeo. Então o YouTube é outra forma de ganhar dinheiro dormindo. Você faz o vídeo, edita, aposta e o vídeo vai ficar lá. Outra forma, mineração de criptomoedas. Quer comprar uma mineradora? Me chama aqui embaixo. Mas minerar criptomoedas, eu ensinei a minerar pelo computador, eu ensinei a minerar pelo celular, eu mostrei como é que é a mineradora. Então, minerar criptomoedas também é uma forma de você ter renda passiva e de você ganhar dinheiro dormindo. Minerar criptomoedas é praticamente imprimir dinheiro, é muito legal. Outra forma que eu mostrei para vocês também, fazer pool de liquidez em cripto. O que é pool de liquidez? Você pega um par de moedas, você pega duas moedas e você vai ficar gerando liquidez entre uma e outra. Você vai funcionar como se você fosse uma casa de câmbio. Você vai, no meu caso que eu faço de Polygon para o SDC, eu compro Polygon com SDC, eu vendo Polygon para o SDC e assim eu fico fazendo as transações lá dentro da pool da Unishwap e eles ficam me remunerando. Tem um vídeo aí que eu fiz recente que eu montei uma pool com 50 dólares. A última forma aqui é rendimento de aplicações. Rendimento de aplicações aí é você ter investido numa renda fixa aí que está pagando 100% do CDI aí, você investiu num CDB, num LCI, num LCA, num investimento desse você vai estar tirando aí seu 1% sem fazer nada. Se você for um pouco mais arrojado, você pode comprar ações e receber dividendos dessas ações e você também pode estar fazendo a staking de criptomoedas, que é você congelar a sua criptomoeda e você receber um valor por esse staking dela, né? Então, é só recapitulando aqui as formas de você ganhar dinheiro dormindo, né? Vendendo produtos online, criando conteúdo para o YouTube, dá para monetizar TikTok, dá para monetizar Kawaii. Então, quando eu falo YouTube aqui é redes sociais em geral. Quando eu falo Mercado Livre não é só Mercado Livre, é Shopee, é Enjoy, é outros marketplaces aí. Mercado Livre, YouTube, mineração de criptomoedas, pode ser pelo computador, pode ser pelo celular, pode ser pela mineradora, que é a mais rentável. Fazer pool de liquidez de criptomoedas é outra forma. E a última forma é rendimento de aplicações. Seja ele um CDB, um LCI, um LCA, seja ele fundos imobiliários que estão te pagando dividendos todo mês, seja rendimento de ações e staking de criptomoedas. Talvez staking de criptomoedas até entre numa sexta forma aí. Vamos falar que foi um bônus que eu dei aqui para vocês, beleza? Praticamente tudo isso aqui eu já ensinei a fazer em outros vídeos aí no canal. Então, se você está procurando se educar financeiramente, se você quer procurar mais formas de ganhar dinheiro e tudo mais, tem duas playlists aqui do meu canal que eu recomendo muito. Vai aí no meu canal, vai em playlists. Maratona playlist de investimentos e Maratona playlist de criptomoedas, beleza? Tudo que você precisa aí eu vou estar te entregando de graça aí no YouTube, beleza? Em troca, o que eu quero? Eu quero que você me dê o like nesse vídeo e que você se inscreva no meu canal, beleza?